Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje o sol voltou a brilhar, gente, aqui, né? No estado, na minha cidade, graças a Deus, porque, gente, que tem chovido aqui, é muita chuva. Os rios estão todos cheios. Isso é muito bom, né? Principalmente aqui pro Nordeste. Mas, como choveu muito, também tem os problemas, né? A gente tem que enfrentar a população. O chão tá muito, o solo tá muito encharcado, tem muitos perigos de barreiras. Graças a Deus, já caiu. Agora, ontem e antes de ontem, duas barreiras. Mas, graças a Deus, não teve vítimas. Foi só prejuízo material, né, gente? Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma coisa chata, né, pessoal? Nós agradecemos muito a Deus por não termos mais nenhuma, ter tido mais nenhuma vítima, né? Por conta das chuvas, graças a Deus. E daqui pra frente, eu espero que as chuvas vá diminuindo, vá diminuindo, porque, se Deus quiser, mês que vem a gente tá aqui no inverno nordestino, começa sempre no mês de setembro. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, gente. Hoje eu não vou fazer muita coisa, não. Eu vou fazer uma resenha com... Eu não vou dizer que é uma resenha, gente. Eu vou considerar um comentário, um bate-papo com vocês, tá? Tá bom? Eu vou dar alguns exemplos de algumas pessoas, sim, mas não, assim, de uma pessoa especificamente, tá bom? Eu vou falar no geral, gente. Eu vou falar aqui para os idólatras. É, gente, para os idólatras. Infelizmente, é o que mais a gente vê aqui na nossa plataforma. E isto é muito ruim, gente. Isto não faz bem para ninguém. Essa idolatria que vocês têm pelos youtubers não é legal, gente. Nós só devemos idolatrar a Deus. Eu mesmo não quero que ninguém me idolatre, não. Não faço questão nenhuma de que ninguém me idolatre. Eu quero que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me respeitem e que as pessoas me façam um bem. Sempre o bem, porque eu também faço o bem para todos. Nunca gosto de fazer o mal para ninguém. Deus me livre. Mas idolatria eu não espero e nem desejo de ninguém, tá certo? Eu estou falando isso porque, gente, eu tenho visto aqui na nossa plataforma muita idolatria. As pessoas fazem dos youtubers uns ídolos intocáveis, que se você, nós principalmente, né, rezem isso aqui, o nosso trabalho é esse, é comentar, é fazer algumas críticas, mesmo que seja respeitosa, construtiva, as pessoas não aceitam. E sempre estão aí. É inveja, porque você tem inveja. Não, gente, não é inveja. É porque a gente tem que ver o lado que a pessoa está fazendo certo e o lado que a pessoa está fazendo errado. Temos que reconhecer. Vocês pensam que passam a mão na cabeça, não é? As pessoas que vocês gostam, vocês estão ajudando a pessoa. Não estão. As pessoas têm que aprender a evoluir. E só evolui, gente, quando ela cai em si, que está fazendo errado e vai procurar fazer o certo, vai procurar fazer o melhor, vai crescer. Principalmente essas youtubers jovens. Eu tenho lido muitos comentários de pessoas até da minha idade, muito mais velhas até do que eu, que eu fico beixa. Como é que as pessoas que já viveram tanto como nós vivemos, né, no caso? Minutinho. Opa, aí, viu, gente? Eu fui atender um vizinho que chegou aqui. Então, o que é que eu falo, gente, para vocês? É que isso é muito ruim para as pessoas, gente. Não cresce. As pessoas não crescem. Vocês passam a mão pela cabeça. Vocês dizem que a pessoa está certa. E sempre é o nome de Deus. Deus vai te proteger. Coloque Deus na frente. Deus vai te abençoar. Deus é o que, gente, já está se tornando aqui na plataforma uma blasfêmia de tanto chamar o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, parem com isso. Oriente as pessoas que vocês gostam. Quando a gente gosta da pessoa, a gente quer o quê? Quer o bem daquela pessoa. A gente não quer que aquela pessoa vá lá na frente, quebrar a cara e passar por situações difíceis. Não. A gente não quer isso. Então, o que é que acontece aqui na plataforma? Essas meninas novas que têm o prazer de chegar aqui e dizer que é mãe solo ou que está grávida já pela terceira, quarta vez para elas, tudo isso é um orgulho. Por quê? Porque elas não têm responsabilidade, gente. Elas sabem que vão fazer filhos e filhos e filhos e vocês vão sustentar. E vocês vão dizer que Deus proverá, que Deus vai ajudar, que Deus vai abençoar. Tirem Deus disso. Deus não tem nada a ver com as irresponsabilidades de ninguém, não. Nem com as opções, decisões e escolhas de ninguém. Entendeu? Para isso, Deus deixou livre-arbítrio para nós. Quem tem que realmente ter responsabilidade com tudo que fazemos, somos nós mesmos. Pelas nossas escolhas. Então, tudo que fizer de errado, como eu vejo aqui, vou dar o exemplo aqui, bem corriqueiro aqui, todo mundo conhece, da menina mulher, da Amanda. Ela agora está dizendo, se vitimizando muito, chorando muito, não é, gente? Que está precisando de ajuda, querendo fazer rifa para construir casa. E tudo. E ela teve tudo nas mãos, gente. Deus abençoou muito a Amanda, muito. E ela jogou tudo fora. E vocês sempre passando a mão na cabeça dela. E vai, e continua da mesma forma. Hoje em dia, ela já está, já abriu grupo de WhatsApp, ela pode só mandar pixie. Ela vive aqui fazendo vídeo, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que ajudem ela, que ela está precisando, porque ela não está ganhando dinheiro. E ela está sim, tá, gente? Ela não está passando fome, ela não está passando necessidade. Já falei aqui, já fiz vídeo sobre isso. É só, é a mania de pedir. Ela sempre sabe que quando pede, que quando chora, que quando vem contar que choradeira, se vitimizar, todos os gados dela vão mandar ajuda para ela. Ela já sabe disso. Então, quando é que ela vai crescer, gente? Quando é que ela vai cair em si e dizer, não, eu errei, vou mudar? Não adianta ela vir falar. Como ela chega aqui e fala que fez muita coisa errada, que gastou muito dinheiro com pessoas erradas, com coisas erradas, mas que daqui para frente ela vai fazer tudo certo. Não vai, gente. Não vai. Não é porque eu esteja desejando que ela não faça a coisa certa. Muito pelo contrário. Eu quero mais que ela cresça, que ela evolua e consiga, primeiramente, reconhecendo seus erros. Mas como é que ela vai reconhecer os erros dela se vocês passam a mão por cima da camisa dela? Se vocês sempre estão dizendo que ela está certa e pega na mão de Deus, Deus proverá, Deus abençoe. Que família linda. Seu filho é muito abençoado? Claro que é abençoado. Toda gestação é abençoada. Toda criança que Deus manda é abençoada. Mas Deus não mandou essa criança porque Ele quis mandar naquela hora que Ele quis mandar, não. Esta criança está vindo ao mundo porque a Amanda, tá certo? Procurou engravidar, gente. Porque ninguém engravida pela... Como Maria engravidou, não. Pelo Divino Espírito Santo, não. Tá certo? Sem ter relações sexuais, engravidar e ter filho, não. A Amanda vai ter este filho porque ela procurou ter. Foi uma escolha dela. Não foi Deus que chegou assim e plantou a sementinha na barriga dela, não, tá? Ela não é Maria, não. Mãe de Jesus, não. Tá bom? Como vocês estão querendo fazer ela de Maria, mãe de Jesus. Pelo que vocês tanto falam. Eu digo isso porque eu leio os comentários. E é sempre a mesma coisa. Não, não venha culpar a Deus. Não porque Deus está mandando este filho pra mim. Toda gestação, Deus manda com bênçãos. Toda gestação é bênçãos. Pode ser de quem for. Você acha que esse pessoal que vive pela rua... Quantas mulheres que vivem pela rua não têm nenhum teto pra morar grávida? Você acha que Deus está mandando também não com bênçãos? Está mandando com bênçãos. Mas só que todo mundo sabe que aquela gravidez ali, aquela criança vai sofrer. Porque nenhum teto pra morar tem. Porque a mãe e os pais vivem no meio da rua. E mesmo assim procuraram ter filho. Então não venham culpar a Deus. Tá certo? Deus não plantou a sementinha na barriga de nenhuma mulher. A não ser de Maria. Tá certo? Então não venham querer se vitimizar a esse ponto não de querer. De ser santa não. Por que não? Você engravidou porque você foi atrás. Porque você não se cuidou. Porque existem milhões de métodos anticonceptivos aí. De graça. Não precisa nem você comprar. E mesmo que fosse você comprando, você tem dinheiro suficiente pra comprar. Mas você nunca cuidou. Agora, do mesmo jeito que foi uma gravidez, poderia ser uma doença. Porque tá mais do que provado que não se cuida. Como a Amanda tem muitas. Eu só dou um exemplo da Amanda que foi a mais recente. Tá certo? Mas tem muitas aqui na plataforma. E sempre vocês estão passando a mãozinha na cabeça dela, gente. Vocês estão certos ou não? Estão errados. Eu estou fazendo esse vídeo. Não é nem para as youtubers. Eu estou dando só o exemplo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para os idólatras. Esse vídeo é especialmente para os idólatras. As pessoas que idolatram os seus youtubers acima de qualquer coisa que eles estão certos e certíssimos. Não estão. Até esse jogo de azar que esse pessoal vem fazendo propaganda. Tá certo? Vocês ainda dizem que elas estão certas e que joga quem quer. Já cansei de ver nos comentários. Vocês acham isso certo? As hostes mesmo estão fazendo. Continuam fazendo. A Di, a Lu, a Aninha. Continuam fazendo. Porque elas se acham intocáveis. Elas se acham que estão certas. Mas por que elas acham que estão certas? Porque vocês dão a ela a certeza. Tá certo? Vocês dizem, né? Passando a mão na cabeça delas, que elas estão certas. Então elas vão continuar errando. Elas vão continuar fazendo. Porque sempre que elas fazem o errado, vocês passam a mão na cabeça delas. Não é assim, gente. Não é assim que elas vão crescer, que elas vão melhorar. Elas só vão melhorar quando elas caírem em si, que estão erradas sim. Quando elas veem vocês todos que tanto idolatram. Elas comentaram, tá errado, fulano, não faça isso. Isso não tá certo, é por ali, é por aqui. Aí sim, elas vão dizer, poxa, meus espíritos estão chateados comigo. Não tão gostando do que eu tô fazendo, então eu vou mudar. Aí sim. Mas se todas as vezes que erram, vocês passam a mão na cabeça, vocês vão no comentário, sempre elogiando, elogiando, dizendo que estão certos, então nunca eles vão mudar. Nenhum deles e nenhuma delas. Porque elas vão se sentir muito acima de tudo. Elas estão certas. Meus inscritos estão gostando de mim. Minhas visualizações sempre bombam porque eles gostam de ver o que eu tô fazendo de errado. Que dizem que é errado, mas não é. Na cabeça delas, elas estão certas. Tá errado o que elas fazem. Mas todos os vídeos que elas fazem isso, bombom, de visualizações. Então, e fotos e comentários, né? Os comentários são sempre muito carinhosos. Que elas estão certas que Deus vai abençoar. E sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus. Isso é os idólatras como também elas. É o nome de Deus direto. É direto, direto, direto. É o nome de Deus em vão, gente. Demais. Isso é pecado. Vocês sabem que isso é bíblico. Não sou eu que tô inventando aqui, não. Não sou eu que tô dizendo, não. É a Bíblia que diz. Isso é bíblico. A pessoa fica o tempo todo, Deus, 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 Deus. Faz as porcarias, faz as besteiras, faz os erros. Comete os erros e joga pra Deus. Não porque Deus vai ajudar. Não porque Deus vai abençoar. Não porque Deus vai sim, mas vai pro lado errado. Deus faz a parte dele. Mas você também tem que fazer a sua. Não é só esperar tudo por Deus, não. Não é ficar sentadinho esperando que Deus mande chovar pra filho. Não é que Deus mande as compras do mês. Que Deus mande o dinheiro pra pagar as contas, água, luz. Não. Mas sabe o que é que elas fazem? Porque vem aqui, abre vídeo, choram e no outro dia chove de pix. A Amanda mesmo já tá recebendo mais de... Pra lá de dois mil reais de pix. Ela já recebeu. Ela já abre grupo no WhatsApp e a gente aqui não sabe, né? Não tá vendo. Mas lá no grupo do WhatsApp as pessoas é mandando pix. Entendeu? Então ela vai achar que tá errada nunca. Depois que nascer esse bebê, que é o terceiro, ela ainda vai ter o quarto, vai ter o quinto. Quantos puder. Porque vocês estão achando que ela tá certa. Não é? E as hostes também vão continuar fazendo as propagandas do joguinho de azar, mentindo pras pessoas, enganando, criando o dinheiro de pessoas decentes, de pessoas simples, humildes, que confiam nelas. Por que elas vão continuar? Porque vocês dizem que elas estão certas. Vocês estão apoiando o errado. Entendeu, gente? Então esse vídeo foi feito para vocês, idólatras. Pensem direitinho. Não está certo o que vocês estão fazendo. Não é porque você gosta da pessoa que você vai achar e dizer, né? Como vocês dizem pras pessoas que elas estão certas, que elas continuem no erro. Que é assim mesmo que tem que ser, porque Deus proverá, porque Deus vai abençoar, porque Deus vai tomar conta, porque Deus vai cuidar, porque Deus vai fazer... Tudo é Deus. Tá certo? Mas não é assim não, tá, gente? Deus faz sim a parte dele, Deus abençoa, Deus cura, mas nós temos que fazer também a nossa parte. E temos sim que andar corretamente. E essas... Essas YouTubes que eu dei o exemplo aqui, vocês sabem que todas elas estão erradas. Quer ajudar? Ajuda. É um problema seu. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Mas diga que ela não está certa. Oriente a seguir o caminho correto. Aí sim, você estará ajudando. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. E eu espero que os idólatras parem e pensem no que estão fazendo, porque estão todos errados também. Tá bom? Beijos.